Ministério da Educação orienta descontos salariais para funcionários que aderiram à greve. Depois vão dizer que Angola é um país democrático. Dielo pensa país, o governo quer mudança. Em que parte do mundo você vai descontar salário dos grevistas? Se é assim, então retirem a greve da Constituição, né? Epá, a greve agora virou uma coisa ilegal. Desde quando que fazer uma greve é uma coisa ilegal? Se estão a lutar para melhorar o sistema de educação. Ah, esse país não vai mudar. Esse país mudar, Angola mudar. Tipo, Angola mudança com o MPLA no poder. Epá, é um sonho que vai ficar mesmo no sonho, né? Porque não vai acontecer. Porque todas as vezes que nós vamos achar que o MPLA vai mudar, o MPLA não vai mudar. Todas as vezes que o MPLA vai fazer, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Quem tem esse tempo? O que eles mais querem? O que eles mais almejam é fazer dinheiro. E castigar esse povo. Esse povo especial que eles tanto amam. Sim, povo especial, né? Isso é um povo especial, né? Porque reclama pouco, vive do pouco. E é assim que eles gostam. Um povo que não fala nada. Um povo que só aceita. Eu acho que estamos cansados de fazer esse papel, né? Eu acho que sim. Pelo menos eu acho. Porque é demais, né? Você reclama, te bate. Não reclamas, sofres. Então fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Daqui foi para vocês. O vosso boy. Se inscreve-se para mais um vídeo no canal. Se não está inscrito, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Minha família. Durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, epá, comprar uma motorizada. E colocar na via para conseguirem, epá, um dinheiro extra. Só que, epá, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacte agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation. Que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua mota, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa. E eles vão cuidar absolutamente de tudo. E mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico. Mensalmente vais receber 60 mil quanzas. Não vai valiar. Não tem aquele... Ah, não. Não tem como. Na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo. Vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, se você gosta do nosso canal e você quer ajudar o nosso canal a crescer, ok? Já que existem muitos vídeos nossos que não são monetizados. Você pode se tornar membro deste canal. É muito simples. Assim que você entrar no nosso canal do YouTube, vai ter aí uma barra. Essa que vocês estão vendo na tela, ok? Seja membro. Seja membro. É uma contribuição mensalmente. Muito, muito, muito básica, minha família. Existe nível de membro, ok? E sendo membro, você vai receber os vídeos em primeira mão. Horas antes de nós tornar os vídeos públicos. Então, é um próprio mecanismo que o YouTube oferece aos criadores de conteúdo. Então, minha família, seja membro deste canal e faça parte da mudança. Ah, não, estresse, eu não tenho cartão Visa, não tenho Mastercard, não tenho Paypal, não tenho nenhum método de pagamento online. Só uso mesmo contas da banda. Não tem problema. É só você contactar o nosso WhatsApp. Vai fazer a tua contribuição. Vai ser membro, mas de uma forma diferente. Vai fazer parte do grupo exclusivo. E a minha família. Tamo junto. O Ministério da Educação emitiu um documento assinado pela Ministra da Educação, Luísa Maria Alves Grilo, no qual orienta a redução dos salários dos funcionários que aderiram à greve. A greve que foi convocada pelas centrais sindicais. A greve geral ocorreu nos dias 20, 21 e 22 de março e contou com a participação significativa de diversos professores. E significativa de diversos setores, incluindo os professores, aqueles que ensinam bué. O documento vazou na internet e vários portais tiveram acesso ao documento. O portal Lir Passa News também teve acesso a este mesmo documento, minha família. Minha família, vamos aqui ler o documento. Como é do vosso conhecimento, as centrais sindicais decidiram decretar uma greve geral observada nos dias 20, 21 e 22 de março do corrente, a qual aderiram livremente uma percentagem considerável de funcionários, entre os quais o pessoal docente. Sendo que a greve é um direito regulado na lei número 23 barra 91 de 15 de junho e um dos seus efeitos é a suspensão do pagamento dos salários aos trabalhadores em greve. Vimos com deferência solicitar o vosso apoio no sentido de orientar o diretor provincial da educação para que proceda o desconto das folhas aos professores que tenham aderido à greve, devendo os descontos estarem refletidos nas folhas de salário do mês de abril. Na expectativa da vossa habitual colaboração, apresentamos os nossos cumprimentos de estima e consideração. Luanda, 3 de abril de 2024, minha família. Assinado pela senhora Luísa Maria Alves Grilo. Minha família, é assim. Não é necessário você ter uma noção sobre direito para saber que a greve não é ilegal. Mas, tem aí alguns pressupostos que devem ser cumpridos, ok? Os mínimos serviços não podem ser anulados. Devem continuar a funcionar. E devem anunciar a greve. E o que dá para entender é que as centrais sindicais anunciaram. Os hospitais pararam, mas os serviços essenciais não pararam. As escolas foram fechadas por três dias, ok? Está lá. E todos nós temos noção que a greve deve ser exercida dentro dos limites da legalidade, devendo pautar-se pelos princípios da boa-fé, da proporcionalidade e da adequação, não podendo configurar qualquer situação de abuso de direito. E, olhando para essa greve que aconteceu, onde é que tem o abuso, então? O abuso. Por que os professores devem ser penalizados desse jeito? Por quê? Salários que já é coxito vão sofrer mais cortes. Assim mesmo está certo. Assim mesmo é normal. Quais são os crimes que eles cometeram para sofrerem essas punições assim tão pesadas? Todo respeito, senhora Luisa Grilo. Não é assim que funciona. Quais foram os danos que essa greve causou aos alunos? Foram três dias. Quais foram os danos que ela causou? Eu não lembro. E... Não entendo, não entendo. É incrível como é que os nossos dirigentes funcionam. Quer dizer, os professores querem melhoria no sistema de educação. Estão cansados de dar aulas em condições precárias. E, na mente do governo, eles devem continuar desse jeito, não podem exigir mais e devem sofrer desse jeito. Não está certo. Não. Não está certo, não. Então, essa greve aqui só veio para exigir que haja melhoria no salário, escolas em condições, o básico do básico. E a greve não surtiu efeito como se esperava. O governo apertou a barriga. E essa ideia aqui de cortar salários é para desmotivar os professores a não aderirem às próximas greves. Quer dizer, isso parece mesmo uma Corrêa do Norte. As bati-chapa, os colegas, cheiram muito o suor. Mas o suor é provocado por quê? Por Norte. Calor vindo do bati-chapa, né? Sim. Ou provocado do bati-chapa? Sim. Vindo do bati-chapa. Consegue estudar aí? Não. Como tem sido a vossa vida? Não. Na nossa turma já caíram os dois colegas. Desmaiaram por quê? Através do calor. Estávamos a se apertar muito. Através do calor de mar. Augusto, a gente já morreu. Uma colega morreu. Uma colega morreu? Sim. De quê? De calor. Sério? Sim. Apanhou uma recaída? Sim. Como é que se chamava? Gisela. Tereza Kitumba. Gisela Tereza Kitumba. Gisela Tereza Kitumba. Morreu por causa da asfixia das temperaturas internas da sala de aula de bati-chapa, né? Sim. Oh, Jová. É, Jová. Vamos. Olha, família. A situação aqui no nosso país está. Sou uma escola, controla, não conseguem ver. Não vou estudar nessas condições. Olha, não sou ainda. Escola da Mona Laida. Está aí, minha família, pá. É só para nós terem noção de como é que a educação em Angola está a funcionar e que os que estão a tentar mudar alguma coisa estão a ser penalizados. Não é esse país que nós queremos. Infelizmente, minha família. Mas eu quero ouvir a tua opinião no comentário desse vídeo. Se gostou, deixe um like, como ele partilha para mais ter acesso a esta educação. É só para nós terem noção de como é que eu vou fazer agora. É tudo bem, minha família. É tudo bem, minha família. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem.